Finalmente começou a nevar, galera. Começou a nevar agora, ó. Começou a nevar, cara. Eu acho que dá. Dá pra ver, ó. Tá nevando, galera. Olha o quanto a neve. Tá branco? Tá branco? Tem gelo, ó. Nossa, velho. Vamos cadê? Vamos cadê? Sim, já começa. Meu amor, foi do supermercado. Nossa, olha aqui a quantidade, amor. Tá caindo. Nossa, a gente tá querendo tanto. Os vidrinhos, né? Olha a cidade. É que vem assim. Tá ficando a pedrinha de gelo, não tá? Eu queria que não fosse mais nenhum. Eu também. Eu queria que ficasse aquela coisa mesmo de bizarro. Mas já tá dando pra ver, né? Tá mesmo saindo assim com as suas coisas? Gelo? Não, é gelo, né? É gelo, né? Ó. Olha como é que tá caindo gelinho na sua cabeça. Ih, caramba, é meu. Olha aqui. Filou em nós. Ah? Filou em nós. Ah, eu queria ver como é que achou. Acho que não tá muito, muito. Tá nevando bastante. A gente tá no centro da cidade, vamos lá. O pessoal tá até rindo. Olha a gente. Olha aqui. Esse é velho. Dá pra ver, né? Acho que dá. Ó, vindo em você. Olha o contraste aqui que aparece na coisa, ó. Tá nevando muito. Tá nevando do jeito que eu queria muito de ver. Eu queria que nevasse ainda mais. Ah, não. Mas esse aqui ainda é 15 horas. Tipo, das 16 dava mais ainda. Dava 95%. Nossa, olha ali, amor. Eu já tava ficando fichada, ó. Ó, olha a neve aqui. Tá indo. A gente gostando pra caramba. Olha que delícia. Amor, olha a quantidade de neve que tá caindo. Nossa, tá caindo meu olho. Olha aqui, amor. Olha o contraste disso aqui. Tá nevando demais, moleque. Tá ficando branco em segundos, amor. Não sei. Olha o contraste na cabeça dela. Olha o quanto de neve que tá fazendo. Nós estamos aqui meio aprovalhados até. Estamos. Porque tá nevando pela primeira vez que a gente tá vendo neve. Pô, demora. Nossa, é neve. Dá pra ver bem. Olha quanta neve, velho. Olha quanta neve, cara. Nossa, amor, olha isso, velho. Olha aqui. Aham. Quanta neve, cara. Tá nevando muito, cara. Era o que a gente mais queria. Amor, valeu a pena ou não valeu voltar em Zinal? Nossa, Zinal é muito perfeito pra isso. Filma meu gorro. Que nem tá nevando muito aqui na Suíça. Ultimamente. Não, ó. Filma meu gorro. Hã? Filma meu gorro. Olha. Não, tá cheio de gelinho. Tá tudo contente, né? Tá nevando muito. Cara, tá nevando demais, velho. Tá nevando muito. Está nevando muito. Obrigado, Deus. Está nevando muito. Olha, a cara já tá ficando um bonequinho de neve ali, ó. Olha o contraste disso aqui. Olha o contraste disso aqui, pessoal. Tá nevando muito mesmo. Olha que tudo tá aparecendo aqui. É neve, velho. Não é água. É tudo neve. É água congelada, né? Dois contentinhos, né? No meio da... Para não, tá? Não pare de nevar, não, filho. Nem pare. Eu nem quero que pare. Eu quero que fique tudo branco. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Não quer botar não, esse coisinho? É, eu acho. É, eu posso ir em mim também, porque é que eu vou. Sim. Nossa, olha a quantidade de neve que tá aqui. Tá aqui. Nossa, isso vai ficar todo lindo. Ah, todo lindo. Olha isso. Tá muito, ó. Porque só aqueles telhados ali já não estavam assim tanto. A cidade ficou só pra nós. Deixa eu passar por ali, sabe como é que é essa? Tem as tausas, tem as cintas, hein? Sim. Eu acho que é só o olho de chão. Eu sei, a gente tá indo pra lá, pra igrejinha. Nossa, que lindo. Só que a gente relata, tá? Tá, tá vindo contra a gente. Vou dar um panorão. Santo Santo. É. Continuamos aqui perto da igrejinha, nevando pra caramba. Se vocês terem uma noção, olha só isso aqui. Olha a quantidade de neve que tá caindo. Eu nunca esperei também ver tanta neve assim, velho. Olha isso aqui na minha frente, cara. É tudo. É porque não dá pra ver a olho nu assim, mas tem muita neve. Olha isso, amor, o tamanho desses flocos. Tem muita neve caindo, cara. Ó. Acho que não vai dar pra você ver. Olha a quantidade de bloco de neve que tá caindo. Até no meu nariz. Olha aquela ave vermelha ali. A tua barba também. Ah, amor, mas será que tipo, não é melhor, sei lá, não vai ficar muito molhadão aí não? Não. Só isso aqui dentro. Ah, ok. É neve... Branquinha, né? Não, não é muito. Deixa eu ver se eu, como é só. Olha aqui, olha o tamanho desses flocos. Sim, tá ficando todo brancalhado. Eu falei. Não, por isso que eu te falei que aqui em cima a gente não tinha vindo. 1.899, 1.984. Sim. Tem tempo de seguir assim, gente. Amor, isso eu não sei se é nevasco ou não, mas eu sei que é muito forte. Imagina a nevasco. Eu acho que é isso, sei lá. Não, nevasco também não, porque acho que fica pior. Olha o chão. Não, não, não. Não, não é aqui. Olha o seu gorro. Como é que tá ficando, tia Branca. Amém. 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 Parece que você tem um sistema normal. Parece. Ah, mas é, porque o pessoal já tá aqui e tudo mais. Tá muito. Tá. Olha o cachorro. Já. Tava mais forte agora em um pouco. Mas tá muito forte, amor. Isso tá muito forte. A nossa cara de felicidade. De felicidade em ver caindo neve, né? De felicidade em ver caindo neve, né? Sim. Olá. Não, ainda é tarde. É, boa tarde. Não, ainda é tarde. Boa tarde também, boa tarde. Nossa, tá linda. Aham. Essas aqui, né? Já foi aquela vez que a gente passou aqui, ó. Mas com neve fica extremamente linda. Acho que já tá enfraquecendo. Não vai, não vai, não vai. Não, tá caindo ainda. Lembra que eu falei com você, amor? Que era isso aqui, ó. Essas nuvens aqui. Que vinha caindo. Quando fica mais forte um pouquinho. Porque é muito lindo, velho. Eu quero ficar com isso registrado. E vendo assim... Nossa, velho. Vendo esse monte de floco de gelo voando. É muito engraçado, cara. É muito legal. Olha isso. Caracoles. Tá. Isso, tem hora que você, tipo... O que você achar bonito, assim. Olha essa rua aqui. É, depois é só cortar. Vamos lá. Não viaja, sim. Não viaja? Não viaja. E aí? Caraca, é muito anel, meu amor. Caraca, é muito anel, meu amor. Olha que lindo, velho. Tá nevando, mas tá nevando muito. Parece que ela já cai em câmera lenta, né? Ah, é isso, pessoal. Agora eu vou experimentar mais um pouquinho de neve aqui com a minha digníssima, porque isso aqui é coisa rara de se ver. Olha lá, zinal escrito lá. Tem umas instalações de animaizinhos aqui também. É isso, a gente vai na ruazinha, cheia das neves. Caraca, olha o quanto tá nevando. É, olha aqui, amor. Vem pra cá junto comigo, perto dessa rua aqui. Olha o quanto que dá o contraste. Olha isso. A senhora vai despedindo de vocês aqui. Na suíça ainda, talvez não. Vamos desinhar, pelo menos. Hã? Olha que ela tá ali. Ó, até tudo ficar branquinho, ó. Tá. Amor, eu tava nevando muito. E a gente com aquela, olha, nevando, a gente, eu assim, com um pinguinho, tava dando um pinguinho de neve, caraca, já veio neve, já tá bom. E eu falando com ela, ela falando, eu queria muito ver aqueles focões caindo. Já tá quase meia hora, já tá quase meia hora nevando, não já? Ah, amor, eu tinha esperança, mas não queria muito arcar com a esperança, porque a gente já meio que se frustrou várias vezes aqui por causa dessa questão de nevar ou não. Olha a quantidade, gente, é muita neve que tá caindo. Ó, continua nevando. A minha comedinha aqui já cheia de neve. Agora a gente vai dar mais uma voltinha ali pro centro. E vai ficar apreciando a neve aqui, que dá aldeia. Essa rua, então, aqui de Zinal é linda, ó. Tem umas casas antigassas ali. Olha que linda esse... Parece um hotel também, né? E tá nevando muito, velho. Tá nevando, vocês não fazem ideia. Fazem, né? Porque tão conseguindo ver, agora tão conseguindo ver. No vídeo a quantidade de neve que tá caindo aqui. Ó, doida. Tudo branquinho já. Pinheiro ali ficando branquinho aqui também, ó. A neve começando a cair nos pinheirinhos aqui. Tá. Olha o contraste também, o carro. Eu também. O nosso sonho era ver a neve que aí, né? Tamo conseguindo ver. Da forma mais branda e forte possível. É uma jacuzzi ali. E o parque lá atrás, que nem dá pra se ver mais, ó. E tanta neve que tá caindo lá também. Tem que ser usado, ó. Ah, claro que tem. O pessoal deve tá andando ali também. É, mas não molha, né? É, não molha tanto assim. Só se você ficar batendo em você assim e tal. Mas... Molha? Mas senão eu ia molhar. É. Ah, eu... A gente tá também, ó. Minha calça é impermeável. O tênis é impermeável. O casaco também. Ela também tá, ó. Pra nós aqui. Ela também tem a calça impermeável. Botinha impermeável. Então a gente tá preparado. Luva também é impermeável aqui, ó. A gente tá bem preparado pra esse momento mágico. Comprar pra ele, muito mais e sem dinheiro. Comprar pra mais uns países. Sim. Comprar pra mais uns meses. vetendo. Comprar pra mais uns mesmos. O que é isso? 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 O que é isso?